Biel Bolado Sem capacete na minha quebrada De Ducati multistrada As gato ficou de salda Os picos sujos não entendem nada Fala que a nave é roubada Mas a nave tá quitada Habilitada e não pega nada Se trompa a VT vai pra E joga o doc na cara Os caras de ler não falam nada Ligo a moto e taco marcha Que não tá constando nada Andando marcha em cima de marcha Dando gaspando a placa Calaveira pendurada Mestre do toque da madrugada De rolê pelas quebradas Adição na mulherada Sou inspiração pra molecada Sou porta-voz da quebrada E o fico não entende nada Mais uma letra tapa na cara Mais uma levada mala Que o Digg Rodolfo implaca Mais uma letra tapa na cara Mais uma levada mala Que o Digg Rodolfo implaca Tem capacete na minha quebrada De Ducati muda estrada As gata figurizada Os bico sujo não entende nada Fala que a nave é roubada Mas a nave tá quitada Habilitada e não pega nada Se trompa a VT vai parar E joga o doc na cara Os caras de ler não falam nada Ligo a moto e taco marcha Que não tá constando nada Andando marcha em cima de marcha Dando gaspando a placa Calaveira pendurada Mestre do toque da madrugada De rolê pelas quebradas A de sana moderada Sou inspiração pra bom legada Sou portavões das quebradas E os bico não entende nada Mais uma letra tapa na cara Mais uma levada mala Que o Digg Rodolfo implaca Mais uma letra tapa na cara Mais uma levada mala Que o Digg Rodolfo implaca Rebo Mix O moleque dos hits 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 Que o Digg Rodolfoienda Cont tie-la Noele Sadly O moleque dos hits O moleque dos hits O moleque dos hits O Bjorn